Música Oi gente, estamos mais uma vez aqui no canal Desta feita para uma receita de sabão caseiro Então vamos aos ingredientes 1 kg de soda cáustica 1 litro de água previamente fervida 5 litros de óleo usado 1 litro de álcool Vou virar aqui 100 ml de detergente E 100 gramas de sabão em pó Vamos precisar também de um balde Um cabo de vassoura Uma peneira E uma forma plástica Ou uma caixa de papelão Para pôr o sabão Após o teto É muito interessante gente Que você esteja usando luva E máscara Nós vamos então começar Colocando a soda cáustica Dentro do balde Música E despejar a água Fervente Mexe bem Música Música Isso aqui gente Chama-se Lixível Música Vamos medir então O óleo Eu não estou coando agora Porque esse de cima aqui Está limpinho Música 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 Torna a mexer. Coloca o detergente. O sabão em pó. Mexe de novo. Para agregar bem nos ingredientes. Vamos lá. Vamos lá. E por último, nós vamos pôr o álcool. Vai colocando devagar e mexendo. Então, gente, se eu continuar mexendo com o cabo do vassoura, eu teria que mexer mais ou menos uns 50 minutos, 60 minutos por aí. Mas o meu esposo preparou uma ferramenta ali para acelerar o processo de endurecimento do sabão. Então, eu estou utilizando essa batedeira aqui, que é de bater massa, que eu uso para bater massa, acoplado nessa furadeira. Tá? Furadeira que eu uso com bateria. Tá bom? O processo ser mais rápido. Vocês tomem cuidado porque dá respiro, viu, gente? Vocês usam máscara, usam óculos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Bom, gente. Somando o tempo que eu comecei a bater com essa ferramenta aqui, até agora eu dei umas cortadinhas, mas foi de propósito. Somando o tempo deu aproximadamente 20 minutos. Então já ficou pastoso, tá vendo? Agora aqui nós vamos colocar na forma, para depois a gente continuar a gravação mostrando o resultado final quando ele já estiver endurecido, tá certo? Bom pessoal, eu vou colocar agora essa massa aqui, como vocês estão vendo. Eu uso para puxar esse resto, uma colher de pedreiro que eu estou acostumado a fazer assim sempre. Eu acho mais prático. Ainda tem um cheiro muito forte lá da Lixibia, viu gente? E a vasilha está quente também. E eu aconselho a lavar a colher de pedreiro imediatamente. Porque senão ela começa a sofrer o processo de corrosão e a colher começa a estragar, tá? Já vi uma vez que eu esqueci e começou a acontecer isso com a minha colher. Olha como é que tá, certo? Olha que belezinha que ficou. Eu vou deixar então levar para o lugar onde ele venha ficar em descanso. Depois a gente mostra para vocês cortando. Até mais então. Eu deixei o sabão endurecer dois dias e agora é hora de desenformar e cortar o sabão. O tamanho fica a critério de cada um. Eu gosto assim, desse tamanho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui, então, é o resultado final. Quem gostou, então, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para novos postes. Tchau.